O tempo virou no sudeste com nuvens em São Paulo e ventania no Rio de Janeiro. Pediane, boa noite a você. O que vem por aí? Boa noite, Janine Celso. Vem por aí o dia mais frio desta semana, pelo menos no sul e no sudeste, viu gente? Mais cedo, uma ventania assustou visitantes do Corcovado, no Rio de Janeiro. As rajadas atingiram 81 km por hora e pelo menos seis árvores caíram na cidade. O mau tempo também interrompeu a navegação no Porto de Santos, litoral de São Paulo, por cinco horas. Amanhã, a frente fria avança e chove o dia inteiro em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Espírito Santo. No sul, o dia começa congeada e tem alerta para ventania e ondas de até três metros entre os litorais do Rio Grande do Sul e da Bahia. Chove também na costa do nordeste até a região norte do país. No centro-oeste, norte e nordeste, a quarta-feira vai ser quente. Em Porto Velho, faz 35 graus. No Recife, 28 e até 33 em Cuiabá. No restante do país, aí preparem cobertores e casacos. Em Porto Alegre, mínima de seis graus. No Rio de Janeiro, faz no máximo 24. E em São Paulo, 13 graus. Para quem não gosta de frio, a boa notícia é que na quinta-feira a temperatura começa a subir de novo. Uma gangorra, né? Que bom. Eu adoro calor. É, eu também. Boa noite a você. Até amanhã.